Quem se adianta e sabe das tendências antes delas bombarem, sai na vantagem. E é por isso que hoje eu quero te mostrar as top 5 profissões em alta para 2024 para quem deseja trabalhar em casa pela internet. Então acompanha esse conteúdo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E falando em trabalhar em casa, se o seu sonho é ter o seu próprio negócio sem sair de casa, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp. Se você me mandar um oi por lá, eu vou te responder com o meu mini treinamento 100% gratuito, onde você vai receber ali 3 aulas para aprender do zero a começar o seu negócio digital e finalmente realizar o sonho do home office em 2024. Então se você é uma pessoa que deseja empreender trabalhando em casa, clica no link que está aqui na descrição e fala comigo lá pelo WhatsApp. Enquanto eu não te respondo, volta aqui para continuar esse conteúdo aqui que também está super especial. E a primeira profissão em alta para 2024 é uma profissão que a pessoa que fizer isso nunca vai passar aperto financeiro na vida dela, que é a profissão do lojista. Basicamente qualquer pessoa pode abrir a sua loja online e começar a trabalhar de casa, criando ali o seu próprio negócio. E os lojistas têm grandes vantagens aí, principalmente agora no final do ano, porque é uma época que vende muito bem. Então se você sonha em começar, essa é uma ótima oportunidade. Além de ser a época que todo mundo está recebendo o décimo terceiro, ainda existem muitas comemorações com fraternização de final de ano, natal, roupa para passar todos esses eventos. Então tem muita gente buscando comprar itens. E essa é uma ótima oportunidade para quem está começando a empreender aí e quer começar a sua loja virtual. Pode ser de qualquer tipo de produto que você sonha em vender, desde que você tenha a estratégia certa para divulgar os seus produtos online. Ter uma loja antigamente era algo super difícil, porque ia precisar ali de você ter um mega investimento inicial em estoque, no aluguel do local em si, que é bastante caro, e todo mundo que já tentou, ou tem pelo menos uma noção, sabe? O quanto custa isso, né? E você jamais conseguiria abrir uma loja por menos de 10 mil reais. Porém, com o mundo digital, isso ficou muito mais fácil e acessível para pessoas comuns. Então você pode ali criar a sua loja virtual com pouquíssimo investimento e começar de forma profissional. Então eu vou te mostrar agora como fazer isso. Essa daqui é uma plataforma que te permite criar a sua loja virtual começando do zero, que é a plataforma da The Loja Virtual. Aqui, mesmo que você não tenha experiência em criação de sites e tudo mais, você consegue ali utilizar a plataforma porque ela é bem intuitiva, tem templates aqui que você pode utilizar, então é bem interessante. E eu quis trazer ela aqui para vocês especificamente nessa data, porque eles estão com uma super promoção de Black Friday. Então até o dia 30 do 11 eles estão com ofertas especiais. Você recebe descontos especiais de até 50% off e mais 30 dias de teste grátis na plataforma para ver se você vai gostar e se habituar, enfim. Aí você vai clicar aqui em criar loja agora e vai escolher o seu plano. Então eles têm vários aqui. Tem desde o mais básico, que vão ter algumas opções ali de visitas ilimitadas, por exemplo, sem limite de produtos cadastrados, então você pode cadastrar o quanto você quiser de coisa para vender, domínio e subdomínio ilimitado e também o certificado SSL gratuito para você poder utilizar. E aí tem os planos mais completos também, como o essencial e o completo, que é o mais popular aqui da plataforma e também está com super desconto. Depois de escolher aqui, você vai preencher os seus dados, tudo certinho e começar a sua loja virtual. Caso você tenha dúvida, você clica nesse balãozinho aqui e a equipe da própria The Loja vai te orientar aqui. Mas é uma forma de você criar o seu site ali, a sua loja virtual, para ter resultados ali em 2024, começando com o pé direito e já fazendo ali as suas primeiras vendas ainda nesse mês, que é um mês que vende muito bem. Inclusive, eu vou deixar o link dessa oferta para vocês aqui na descrição desse vídeo. A segunda profissão muito em alta para 2024 é o designer. Basicamente, esse profissional vai atuar ajudando ali em toda a criação da identidade visual de qualquer negócio. E é por isso que esse é um profissional essencial. Para para pensar. Basicamente, tudo que você vê online, existe ali uma arte, uma criação de alguma coisa feita por um designer. Então, você pode ser esse profissional e ajudar empresas aí a construir toda essa identidade visual e transmitir para os clientes aquilo que elas querem passar através de vídeos, imagens, enfim. Então, o designer é uma profissão que já está muito em alta, mas continua ainda mais forte em 2024. E você pode começar a estudar sobre isso caso você goste e se aperfeiçoar. Caso você esteja começando do zero e queira um conselho meu, né, de por onde você deve começar, eu diria para você pelo menos pesquisar sobre a profissão ali no YouTube. Você já vai encontrar vários conteúdos gratuitos. Tem também algumas plataformas que têm cursos bem baratos sobre isso. E você vai se aprofundando nesse assunto para ver se você gosta e, quem sabe, apostar nisso para 2024. Inclusive, vou te dar uma dica de ouro aqui nesse vídeo. Então, comenta, vi a dica de ouro. Que é basicamente você acessar essa aba que é quase secreta aqui do Google. Quase ninguém sabe que tem isso daqui. Mas é uma ferramenta aqui, né, que o Google fornece para profissionalizar pessoas comuns. Então, você pode acessar aqui esse site. E você vai aqui, ó, em tópico, selecionar qual é o seu objetivo. Aqui eu coloquei o nosso exemplo de design, que é o que eu trouxe como proposta para vocês. Mas tem de produtividade, marketing, vendas. Enfim, tem de tudo. E aí, você vai aqui, né, ver quais são as opções que o próprio Google te dá. Então, aqui, ó, certificados profissionais do Google. Explore a nossa biblioteca de cursos para iniciantes ou avançados e eleve a sua carreira. Então, você vai clicar aqui e ele vai te dar ali, né, essa opção de começar agora. Clicando lá, você traduz a página aqui, porque vai estar em inglês. E ele já vai aparecer aqui todas as opções de cursos que tem. Alguns, você vai conseguir acessar 100% gratuito. A maioria deles. Então, ó, tem de marketing digital, suporte em TI, análise de dados, análise financeira. Tem tudo que vocês imaginarem aqui, bastante coisa mesmo. E você vai poder aprender 100% de graça. Então, é bem legal. Então, você vem, seleciona aqui o que você quer e clica em matricular. E aqui, ele já vai abrir mais informações para vocês. Nesse caso aqui, ele já deu a informação de que o treinamento, esse que eu escolhi, é ministrado em inglês. Então, quem não tiver inglês, não vai poder fazer esse especificamente. Mas tem outros aqui, aí você vai ter que explorar a ferramenta aí. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Vai estar no meu blog, tá aqui na descrição do vídeo. Inclusive, para quem ainda não me mandou um oi lá pelo WhatsApp, o link também está na descrição. Aproveita, porque é a sua oportunidade aí de se profissionalizar e aprender gratuitamente a começar o seu negócio. E, finalmente, ter liberdade financeira e geográfica em 2024. Agora, quem não fala inglês, tem também outras opções. Como esse site aqui da Udemy, que é um site que tem vários cursos aqui. Onde que você vai gastar, tipo, R$30,00 para fazer um curso. Ou você também pode fazer ele de graça. Porque você vai vir aqui em Categorias, Design, e aí você vai clicar nele. E depois você filtra pelos gratuitos. Porque tem vários gratuitos aqui também, nessa página da Udemy. E os que não são gratuitos, são bem baratos. Tipo, R$20,00, R$30,00 no máximo. E aqui tem também a EBAC, que é uma opção aí para você fazer isso também. Mas, nesse caso, não é gratuito. Então, por isso, eu nem vou me aprofundar muito aqui para vocês. Que eu estou trazendo mais propostas acessíveis. Mas também tem essa opção aqui pela EBAC, tá? A terceira profissão é o atendente virtual. Toda vez que você vende alguma coisa no ambiente online, isso gera um pós-venda. E aí, eu quero que você pare e pense no seu dia-a-dia. Quando você compra alguma coisa, ou vem estragado, ou você quer trocar, ou enfim. Por algum motivo, você precisa de um suporte após a sua compra. Normalmente, o que você faz? Ou você vai entrar em contato com a loja, ou a pessoa que te vendeu pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou vai ligar. Enfim, a última coisa que você vai fazer é pensar em ir lá até o local, certo? E é por isso que todos esses atendentes podem atuar trabalhando em casa. Então, ele vai te prestar todo o atendimento ali que você precisa, te dar as informações. Mas ele está no conforto da casa dele. E você pode ser este profissional. Inclusive, aqui no canal, já tem vídeo mostrando quais são os sites que você deve se cadastrar para poder se tornar um atendente virtual. Se você tiver interesse em aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você. Mas ainda tem duas profissões até o final desse vídeo para você ver qual que você se identifica mais. Então, vem acompanhando aqui comigo. Como as vendas online estão muito em alta, principalmente depois de tudo que aconteceu em 2020, a gente sabe que as pessoas aprenderam ou consolidaram ainda mais o hábito de comprar online. E é por isso que todas essas profissões que envolvem todo esse processo de venda... Às vezes, a gente não quer fazer porque é vender, eu não gosto de vender. Mas todo o processo de venda envolve várias áreas e você pode atuar em alguma dessas áreas que não necessariamente é a venda em si. E aí, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E tudo isso gera um trabalho diferente, um profissional diferente. E se você se aperfeiçoar sendo um desses profissionais, você tem total chance de conseguir ali ter muito sucesso financeiro em 2024. Inclusive, a quarta profissão é na área de tecnologia. O profissional que estudar sobre isso e conseguir se desenvolver tem muito espaço tanto em 2024, como eu acredito que até pelos próximos 5, 10 anos aí vai estar muito em alta essa profissão. Por quê? Toda empresa, todos os empresários precisam desse profissional. Seja no desenvolvimento de novos aplicativos, novos sites, novas tecnologias e ferramentas, como também ali até em coisas mais básicas. Então, se você é apaixonado pela área de tecnologia, essa é a sua profissão. E é uma profissão que tem dado muito retorno aí nos últimos anos em termos financeiros. Porque não é a profissão mais fácil do mundo, embora tenha muita demanda. Então, o profissional que consegue se destacar, consegue ter ali praticamente todas as oportunidades do mercado aos pés dele. Porque é um profissional que está em falta no mercado. E tem muita gente que precisa desse serviço. Então, se você conseguir unir essas duas coisas, você vai ser muito bem remunerado e vai poder atuar aí 100% da sua casa em 2024 também. E a última profissão, mas não menos importante, que inclusive é a minha preferida e quem ficou até aqui comenta, eu vi qual é a preferida, que é o produtor de conteúdo. Hoje em dia, raramente a gente acaba comprando alguma coisa sem antes ter visto em alguma rede social, ou no Instagram, ou enfim. Até quando a gente vê algum produto assim, na vida real, vamos dizer assim, a gente vai no Instagram, procura o nome da loja ou coisa do tipo. E é por isso que o produtor de conteúdo está em alta e vai estar ainda mais em 2024. Porque o produtor de conteúdo consegue transitar em todas essas áreas muito bem. Então, quando você produz conteúdo para as redes sociais, você atrai a atenção das pessoas e consegue fazer vendas de forma muito automática. Então, são as pessoas que vêm até o produtor de conteúdo praticamente pedindo para comprar. E ele só vai ter o trabalho de divulgar aonde foi que ele comprou. Então, por exemplo, aqui que eu vou dar para vocês. Muita gente me pergunta qual é esse microfone que eu utilizo aqui. E ele é um microfone muito barato que tem na Amazon. Então, eu vou, inclusive, fazer isso com vocês agora na prática para vocês verem como funciona. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link deste microfone aqui para quem também sonha em gravar vídeos e gostaria de melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos. Eu vou deixar ele para vocês e quem tiver interesse, clica e compra pelo link. Esse link que está aqui na descrição é um link onde você fazendo a compra por ele, eu recebo comissão. Então, o produtor de conteúdo traz um conteúdo gratuito e informativo para vocês. Em troca, ele indica os produtos e é remunerado pela comissão desses produtos. E é exatamente o que eu acabei de falar aqui para vocês como um exemplo. E também sendo sério, porque se vocês quiserem comprar o microfone, o link realmente vai estar na descrição. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é só fazer isso de forma orgânica, produzindo conteúdo, que você consegue ter muito resultado ali em vendas. Inclusive, é exatamente esse processo que eu mostro no meu mini treinamento gratuito. Então, tanto para quem quer aparecer, assim como eu faço hoje, ou para pessoas que querem produzir conteúdo, mas ficar ali mais nos bastidores, né? Não aparecer tanto, esse curso vai ser muito útil. Então, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição. É só você me chamar lá que eu vou te ajudar a começar. E aqui no canal tem vídeo três vezes por semana com conteúdo novo para você. E eu te espero no próximo. Tchau!